Reprimir desvios, evitar retrocessos decorrentes da má aplicação de recursos financeiros, assegurar a oferta de uma educação de qualidade e fiscalizar os investimentos no setor são alguns dos assuntos tratados no primeiro encontro sobre financiamento da educação realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. Fiscalizar o cumprimento do Plano Nacional de Educação depende de recursos, melhoria de estruturas, melhoria de atendimento das escolas, tudo depende do financiamento. Sem recursos, esse serviço educacional não consegue ser prestado ao cidadão. Então é preciso que o promotor tenha condições de avaliar se esse recurso está sendo bem aplicado, se está chegando exatamente na ponta, nas escolas, e se esse recurso não está sendo gasto com valores desnecessários ou em despesas que não são relacionadas à educação. E é uma atribuição do Ministério Público fazer o controle desses investimentos. Para quê? Para saber se o Estado está fazendo adequadamente o investimento mínimo previsto na Constituição Federal. E nós, enquanto escola institucional, estamos promovendo esse encontro para fazer essa discussão sobre a atuação do Ministério Público no cumprimento dessas atribuições. O encontro é uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, que visa o fortalecimento da educação e da aplicação correta de verbas públicas. É fundamental que todos os membros do Ministério Público de todo o Brasil percebam que as verbas de educação precisam chegar para quem realmente precisa, que são os estudantes. E também velar para que essas verbas não sejam destinadas a outros fins. É um momento muito importante para que os gestores possam se apropriar, ampliar os seus conhecimentos, para que possam, de fato, ter uma prática, um efetivo exercício com maior responsabilidade, com maior compromisso e, acima de tudo, com maior conhecimento para gerir uma Secretaria de Estado de Educação, de Município de Educação e etc.